Olá, eu sou a Irina, tenho 21 anos, estou no quarto ano de Medicina no Ícobas e estou aqui para vos mostrar um bocadinho do dia a dia no Ícobas e como esta é uma faculdade fantástica. Aproveito para mostrar algumas cenas das rodadas terapêuticas que estão a conservar nestes três dias. Apresentações de trabalhos, prémios, atuações de túneis. Vamos então explorar o Ícobas. Neste corredor podes encontrar a nossa querida Manela, secretária da Ícobas. Mais à frente, a repografia com o Simão, onde podes imprimir o que quiseres, encontrar qualquer material de estudo a preços super acessíveis. Digamos que aqui tens praticamente tudo. Por último, mas não menos, a sala da Associação de Estudantes. Aqui trabalha-se, mas também há sempre tempo para convívio e diversão. Estes sofás já salvaram muita gente de horas mal dormidas. Bem, saímos agora de uma aula. Olá! E vamos agora ter um workshop de estruturas no Centro de Simulação que já vou mostrar um bocadinho. O Centro Biomédico de Simulação está associado ao ensino clínico e inclui simuladores de diferentes patologias, alguns únicos no país, como é o caso do simulador de patologia cardiovascular. Também tem muitos materiais e modelos de simulação para treino de intubação de doentes, suporte básico e avançado de vida, examinação de vários sistemas, o que é ótimo para aprender algumas técnicas mais práticas da área da medicina. Bom dia! Hoje tenho aula de sala à 11, portanto, estou aí um bocadinho mais cedo para o Iqubas, para ter oportunidade de estudar um bocadinho antes das aulas, que agora vai começar a atualizarmos. E pronto, já me gosto um bocadinho da biblioteca também. O palácio é mesmo aqui, assim, nesta paragem, tipo, usualmente sai-se na paragem do palácio, mesmo ao pé do Iqubas, o Iqubas está localizado ao pé de muita coisa linda, muitos espaços lindos, mesmo perto da Baixa do Porto, portanto, dá super para passear e para tirar o intervalo às vezes do estudo, ou mesmo só para comunicar alguma coisa com os amigos no final do dia, em qualquer sítio aqui perto, tem sempre coisas para fazer, portanto, ótimo ponto a favor. O Iqubas partilha espaço com a Faculdade de Farmácia, incluindo a biblioteca, que tem dois pisos e uma área alargada no piso de baixo. Livros e material para consulta não faltam. Agora, devido à Covid, algumas restrições tiveram de ser feitas. É por isso que vêm em poucos lugares ocupados, para se cumprir o distanciamento e para poder continuar aberta e providenciar um local de estudo aos alunos. Mas é uma biblioteca conhecida por receber qualquer estudante de qualquer faculdade e o seu horário de abertura costuma ser alargado ainda mais em época de exames, o que dá imenso jeito, apesar de agora nesta fase não estar a funcionar assim. No Iqubas, é a partir do terceiro ano de medicina que começas a ter uma aula ou outra no Hospital Santo António. No meu caso, estando no quarto ano, tenho praticamente todas as aulas aqui. No Hospital, tem então uma área dedicada aos alunos do Iqubas, com uma sala com cacifos, onde eu normalmente deixo a minha bata e o meu estetoscópio para me equipar para as aulas práticas e onde também deixo as minhas coisas pessoais enquanto vou para a aula. É hora de almoço, por isso vamos então ver a cantina do Iqubas. Tens aqui então uma zona mais cantina, onde compras a senha para o prato que preferes no dia anterior. Depois o canto do bar, onde podes comprar o prato do dia e qualquer outro tipo de comida, como sandos, bolos, etc, que te poteas aconder. Há também imensos micro-ondas dispersos pelo Iqubas, pelo que podes sempre trazer comida de casa e aquecer. Aqui encontras imensas peças anatómicas numeradas e legendadas que facilitam imenso o teu estudo, principalmente dos primeiros dois anos de medicina, que é quando tens as anatomias. No final do corredor do mesmo piso, assim como de vários pisos do Iqubas, tem as varandas, que têm vistas espetaculares para o Douro e para os Jardins de Palácio de Cristal. Espero que tenhas gostado desta sneak peek de medicina no Iqubas, onde serás muito bem-vindo.